Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 1º de junho. Deve início hoje uma campanha de vacinação itinerante contra a gripe e a Covid-19 na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. A iniciativa busca ampliar a imunização e promover o acesso facilitado às doses nas comunidades escolares da capital. A gente teve um pequeno problema aqui, vamos fazer o intervalo e voltar com os conteúdos do Redação TVE. Fica aí rapidinho. De volta com o Redação TVE, a gente pede desculpas pelos problemas que nós tivemos aí no início da transmissão do programa. Mas agora a gente abre, de fato, o programa falando dos 20 anos da lei de obrigatoriedade, da inclusão no currículo da rede de ensino, da história e da cultura afro-brasileira e cinco anos da mesma legislação relativa à cultura dos povos originários. Tem um seminário ocorrendo aqui em Porto Alegre que trata justamente das relações étnico-raciais que são ensinadas nas escolas. Esse seminário segue até sábado e a gente vai conversar com a organizadora do evento agora, a professora Estela Bevenuto, que está conosco aqui no estúdio. Boa noite. Boa noite, professora. Vindo, inclusive, estar aqui com o crachá de participante. Sim, sim. Obrigada por ter vindo aqui para falar com a gente. Eu queria pedir que a senhora explicasse um pouco para o público que está acompanhando, quem já está daqui a pouco até mesmo há bastante tempo fora da escola, o que essa lei, tanto para os povos originários, quanto também para a cultura de matriz africana e a história também, o que essa lei determina na sala de aula? Qual o impacto que essas legislações vêm trazendo para a sala de aula? Bem-vindo aqui. Primeiro, boa noite. Obrigado por ter esse espaço para poder falar de um tema que é tão importante, que é a educação para as relações étnico-raciais. Eu sou professora de história, mas também trabalho com os anos iniciais, sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre e sempre militei, fiz um trabalho antirracista nas escolas com que eu já trabalhei. E a Lei 10.639, ela é uma lei que este ano, ela completa 20 anos. E a 11.645, completa 15 anos. Então, são as duas legislações que tratam da questão curricular de como devemos e como temos que trabalhar as questões ligadas à história, à cultura, à memória das populações negras e também dos povos originários das populações indígenas. A 10.639, quando ela foi criada, ela focou principalmente na história da África e na história das populações negras. E a 11.645, 08, quando surge, ela inclui também as populações indígenas. Sim, porque o pessoal pode estar achando assim, ah, mas a gente já não aprendia isso, né? Não necessariamente havia uma uniformização ou mesmo esse conteúdo. Muitas vezes o pessoal fala, inclusive critica, que havia aquela orientação, o desejo de falar sobre isso num dia específico no ano inteiro, né? Isso. E essa legislação, ela dá as diretrizes de como se trabalhar, quais as áreas do conhecimento, né? São áreas que podem adentrar mais essas temáticas. Então, assim, a história, artes, educação física, na verdade, todas as áreas, mas a disciplina de história, ela sempre tem uma responsabilidade maior, podemos dizer assim, história, geografia, as áreas de humanas. Tanto na Lei 10.639, quanto na 11.645. E o seminário, ele vem, né? Ele foi pensado para discutir toda essa legislação, frente também a todas as situações de racismo, todas as situações de violência, né? Que a gente vem sofrendo nos últimos anos. Historicamente, a gente sempre passou por essas situações, né? Mas hoje existe uma necessidade que ocorra realmente uma implementação dessas diretrizes nas escolas, porque é no espaço educativo, né? É com currículo voltado para a desconstrução, né? De uma história basicamente eurocêntrica, né? De uma visão de pedagogia basicamente eurocêntrica. E aí, essas ambas as leis, elas vêm e nos mostram o quanto é importante, o quanto os saberes, né? Das populações originárias, o quanto os saberes também das populações negras, elas são essenciais para a gente ter uma sociedade mais democrática. E nem sempre são visibilizados, né? A minha colega, a Dalva Bavaresco, foi até o seminário e conferiu algumas atividades. Então, a gente vai acompanhar agora, né, professora? Essas novas abordagens para a educação antirracista no ambiente escolar. Solte o cabelo, prenda o preconceito. É o lema do Grupo de Estudos Afroativos, que há seis anos discute como promover uma educação antirracista e preocupada com as relações étnico-raciais. Experiência compartilhada em oficina promovida pelo primeiro seminário estadual de História e Educação, com convite à luta. Não são os nossos cabelos, a nossa ancestralidade, nossas raízes que precisam estar escondidas, presas, né? Que se algo, né, precisa estar preso, que seja o preconceito, a intolerância e o racismo. Mas para prender o preconceito, primeiro é preciso valorizar a história e a cultura de cada povo que formou o nosso país. E essa é uma das preocupações da educação decolonial. É uma educação que contempla outros povos e uma visão que não é colonizada, né? Nós temos uma visão colonizada, os europeus nos constituíram, nos ensinaram, nos educaram. E uma educação decolonial prevê que a gente traga à tona o que está aí, sempre esteve aí, que são os indígenas, os povos pretos. A lei que estabeleceu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas escolas está completando 20 anos em 2023. Já a inclusão da história indígena no currículo veio cinco anos depois. Mas esta educadora lembra que a novidade não veio acompanhada por um material didático para colocar as novas orientações em prática. Por isso, a importância é de debater estratégias neste seminário que reúne professores, pesquisadores, lideranças de movimentos sociais e estudantes de educação. O importante é ter material, é fazer formação, é proporcionar espaços onde esses professores que ainda não trabalham possam se amparar para trabalhar na sala de aula. Rodrigo é professor de História numa escola municipal de Porto Alegre e compartilhou uma das ferramentas que vem utilizando com os alunos, levar a musicalidade africana para a sala de aula. Tambor de candombe, capoeira, samba. Ele argumenta que é preciso enaltecer a cultura afro, não falar apenas dos traumas que também marcam a experiência dessas populações. A gente acaba por reforçar, muitas vezes, o mesmo estereótipo de sempre. Falar sobre a escravidão, denunciar a violência, falar sobre navios negreiros. Então, essa ideia é de positivar as nossas possibilidades didáticas e nosso fazer pedagógico numa aula de História da África ou da cultura afro-brasileira com exemplos e com referências que tragam esse outro lado da cultura. Inclusive a indígena. Por isso, em 2013, o Museu da URGS criou esta caixa educativa com elementos da cultura guarani, que segue circulando pelas escolas da capital para ensinar sobre os povos originários. Já o projeto Pua Ancestral, também do museu, destaca uma história de Porto Alegre que muitos ainda não conhecem, mas que o cacique e professor Cirilo sempre conta para os seus alunos na aldeia da Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. A história de Porto Alegre não começou com os casais açorianos que vieram aqui? Não, não. Com certeza não, né? Ele foi guaraní e biá, né? Essa história deveria levar para a sala de aula também. Nós criamos uma escola diferencial para levar o conhecimento, a sabedoria dos povos originários. Esse seminário, então, segue até sábado no campus central da URGS e no campus FAPA da Uniriter. Quero agradecer demais, né, professora, a sua presença, que é a Estela Bevenuto, que é a organizadora do evento, e deixar esse tempo para a senhora fazer uma saudação final, né? Sim, sim. Ressaltando a importância de um seminário como esse para todo mundo, né? Não só para quem está na escola. Sim, é. O nosso seminário, ele vem num momento que é extremamente importante, né? Que a gente está fazendo essa discussão, e que as escolas, elas estão tendo que reconhecer a necessidade de se discutir mesmo as questões das relações étnico-raciais. Então, o seminário começou hoje, né? Nosso primeiro dia. Hoje à tarde tivemos os minicursos. Agora, daqui a pouquinho, né? Vamos ter uma conferência bem importante com a professora Petronilha e o professor Rivair Macedo. E amanhã, seguem as atividades no campus da FAPA, lá na Manoel Elias. Então, nós teremos uma série de atividades, teremos sessões temáticas, mais três grandes mesas e conferências, né? E no sábado, então, pela manhã, o nosso encerramento, um lançamento de livros e outras atividades. As inscrições ainda estão abertas, né? Procurem no nosso Insta, arroba sefizerer, é bem importante que as pessoas participem, independente de serem professores, ligados a movimentos sociais, mas é um debate que é para todos, é para toda a sociedade. Para todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui para poder falar de um tema tão importante, né? E de um seminário que, com certeza, vai ser lembrado pela grandeza, assim, por todo o debate, por tudo que a gente está fazendo nesse momento. Professora Estela Bevenuto, parabéns pelo trabalho, aí, sucesso para a senhora, para toda essa turma aí, que a gente acompanhou alguns, né? Alguns, né? Professora Bevenuto, né? É, Benevenuto. Benevenuto. Isso. Estela Benevenuto. E muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença aqui. E fica aí a recomendação, né? Para o pessoal, todo mundo participar do seminário. Uma boa noite, é, para a senhora, mais uma vez, e muito obrigada. E teve início, hoje, uma campanha de vacinação itinerante contra a gripe e a Covid-19 na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. A iniciativa busca ampliar a imunização e promover acesso facilitado as doses nas comunidades escolares da capital. O programa Rolê da Vacina surgiu a partir de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação. A ação integrada iniciou durante a pandemia e foi retomada para ajudar na vacinação das crianças e adolescentes. Equipes da Prefeitura disponibilizam as doses nos dois turnos escolares, manhã e tarde. O objetivo é garantir proteção contra doenças respiratórias, cada vez mais frequentes com as quedas das temperaturas. Porto Alegre ainda está com uma cobertura baixa, então estamos fazendo esse esforço junto às nossas escolas para que a gente possa reduzir a superlotação nas emergências, reduzir a ausência da escola, a ausência do trabalho, então para que as nossas crianças tenham mais saúde e a gente consiga melhorar os nossos indicadores. Além dos estudantes, podem receber a vacina os professores, funcionários das escolas e também os pais ou responsáveis que precisam acompanhar os menores de 12 anos no momento da vacinação. Os locais onde serão aplicadas as doses estão disponíveis no site da Prefeitura e o cronograma de imunização segue até a próxima quarta-feira, dia 7 de junho. A Secretaria da Saúde confirmou hoje mais três óbitos por dengue no Estado. As vítimas foram um homem de 70 anos que morava em Santa Maria e duas mulheres, uma de 88 anos, em Juí, e de Nome Toque, que não teve a idade confirmada, informada, melhor dizendo. Com isso, subiu para 43 o número de mortes provocadas pela doença no Rio Grande do Sul este ano. E após aprovação na Câmara dos Deputados, o marco temporal deve ser julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal na próxima semana. A expectativa é que haja uma decisão da Corte sobre a tese jurídica que defende que os povos indígenas só têm direito à demarcação de terras que estavam ocupando em outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Para a gente entender essa legislação, nós vamos falar agora com a advogada do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena e autora de Os Direitos dos Povos Indígenas, a Samia Barbieri, que está conectada aqui conosco. Doutora, muitas entidades ligadas aos povos originários, elas vêm apontando que o marco temporal, ele pode ser inconstitucional. Queria saber qual é a sua avaliação, então, sobre essa legislação bem-vinda aqui ao Redação TVE. Muito obrigada. Primeiro, boa noite a todos. Parabéns pela pauta. Eu estava ouvindo sobre o seminário com a professora Estela Benevenuto, professora de História, propondo uma educação menos eurocêntrica e mais étnico-racial. A gente saber o que a gente é, o que a gente representa. Aí, sim, a gente é universal. Bom, voltando à temática do marco temporal, obviamente, a gente tem que fazer uma mobilização muito grande para que não passe no Senado essa tese, principalmente, que seja julgado pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, porque não pode existir nenhuma lei contrária à Constituição. então já nasce um projeto de lei, um texto base e evado de vício, porque fere a Constituição no artigo 231 que reconhece aos indígenas a sua organização social, os seus costumes, as suas línguas, as suas tradições, como formadores do Estado Nacional e tem o direito originário. A gente não fala que o Brasil foi descoberto, a gente fala que houve invasão porque os indígenas já estavam aqui. Então, esse direito é anterior a qualquer norma, é um direito consuetudinário e como o direito humano ele é imprescritível, irrenunciável, inalienável. E esse projeto, esse texto base é absolutamente catastrófico, não só em relação ao marco temporal, mas colocando outras normas e enfiando dentro desse texto base outras questões muito sérias que são várias brechas como a questão dos índios isolados, uma aproximação porque hoje em dia existe uma não intervenção aos indígenas isolados e também uma brecha enorme para comercialização de garimpo em terras indígenas, aberturas hidrelétricas, enfim, é um projeto absolutamente nefasto. E também, doutora, a senhora mencionava essa questão da perspectiva que a gente falava a respeito da legislação, por exemplo, para o ensino. A senhora que é uma estudiosa dos direitos dos povos indígenas, de que forma a senhora entende que o marco temporal ele se insere num contexto de que para esses povos originários muitas vezes qualquer direito ele é sempre obtido por meio de muita luta, a senhora avalia que o marco temporal pode ser também uma sinalização no sentido de mais uma tentativa de retirada de direitos, ele se localiza numa história de muitas lutas por poucos direitos? Olha, nós temos um arcabouço legal absolutamente importantíssimo. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a Convenção 169, que são tratados e convenções internacionais que o Brasil assina, ratifica. Nós temos uma declaração universal dos direitos dos povos indígenas, declarada pela ONU em 2007, em 13 de setembro de 2007. Então, o arcabouço nós temos, nós temos o protagonismo indígena no âmbito do direito internacional, agora o que acontece é que o Estado nacional envolvente é que não quer reconhecer os direitos dos povos indígenas e por isso que eles resistem e hoje eles vivem um dos maiores protagonismos que eles podem viver. Primeiro, sabendo o que eles são e o que eles representam, pleiteando medidas específicas de direito indígena, mas os políticos não entendem. Então, eles hoje vivem uma segunda fase desse protagonismo, saber o que eles representam e se candidatarem a cargos eletivos para que eles mesmo saibam propor leis e medidas que lhes sejam afetas, porque o que acontece com o direito indígena ele é muito pouco estudado, não é estudado de forma conteudista, só ele é negado, só existe a invisibilidade. Mas o protagonismo hoje está muito grande em relação ao movimento indígena, em relação à sociedade também, a articulação dos povos indígenas do Brasil, o Instituto Socioambiental, o Conselho Indigenista Missionário e muito mais por força e resistência dos indígenas, com o acampamento Terra Livre, com várias proposições de forma a reconhecer os seus direitos. E eu acho que essa tese do marco temporal tem que realmente, a questão indígena não é uma questão absolutamente do indígena, é uma questão de toda a sociedade. Diz a Sônia Guajajara, antes do Brasil de coroa, existe o Brasil de cocara, então esse direito tem que ser respeitado. Agora, as forças do agrobius, mas que tem uma força muito grande, a gente tem um governo progressista, mas tem uma base parlamentar absolutamente ultraconservadora, então esse jogo de interesses que vai ser uma das mais difíceis negociações eu acho do atual governo. E a Sônia Guajara está em uma posição muito firme nesse momento, desvaziamento do seu ministério tanto quanto do Ministério do Meio Ambiente, quer dizer, um país que não cuida do seu meio ambiente, não cuida da sua diversidade do seu ecossistema e não cuida dos povos indígenas, realmente é um Brasil que a gente não quer e não precisa. A questão indígena não é uma questiúncula de direito civil, é uma questão de direitos humanos, direito internacional de direitos humanos, é uma questão de todos nós, do planeta, das nossas gerações e das futuras gerações. Eu sou consultora da ONU, do Fórum Permanente de Assuntos Indígenas há mais de 15 anos e lá a gente entende a grandeza dos povos indígenas. Eles não vão falar, os indígenas do mundo inteiro não vão pleitear, queremos a demarcação das nossas terras. A preocupação deles é com o câmbio climático, é com a preservação das florestas, é para que a gente tenha soberania e segurança alimentar, então a gente vê um nível de evolução dos povos indígenas. A dimensão, né? O quanto a gente tem que aprender, né? É, e a dimensão dessas questões, como são delicadas, e a gente não deve incorrer na superficialidade. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. A advogada Samia Barbieri, que é autora de Os Direitos dos Povos Indígenas e conversou conosco aqui. Muito obrigada mais uma vez e uma boa noite para a senhora. A gente volta em outro momento a falar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada pela visibilidade aos direitos dos povos indígenas. Boa noite a todos. Obrigada. E agora a gente confere a previsão do tempo. O sol predomina em todo o território gaúcho. O céu pode ficar parcialmente encoberto apenas no sul e na região da campanha, mas sem chance de chuva. As temperaturas devem ser baixas pela manhã, mas se elevam rapidamente e permanecem amenas ao longo do dia. Em Porto Alegre, mínima de 12, máxima de 25 graus. oscilação de 10 a 23 graus em Caxias do Sul. Em Juí, os termômetros vão dos 11 para os 25 graus. E agora o esporte. Dois jogos movimentaram ontem à noite o gauchão de futsal organizado pela Liga Gaúcha. Jogando na cidade de Frederico Westphalen, o Atlântico conquistou uma importante vitória. O galo missioneiro aplicou uma goleada de 5 a 0 no Guarani. Destaque para o Ala Chape, autor de dois gols. O Atlântico ocupa agora a nona posição na tabela. Já o Guarani segue sem pontuar na competição e encara no próximo sábado a NBF Cresol. Já o galo terá compromisso pela Liga Nacional. Joga contra o Brasília em Erechim. A outra partida da quarta-feira pela Liga Gaúcha foi a estreia da Iesco Futsal. Jogando em Carazin, o time levou 3 a 1 da líder Asoeva. Léo Borges marcou duas vezes para o time de Venan Suárez. A próxima partida da Iesco pelo Galchão será contra a AVF de Vacaria. Já Asoeva vai até Santa Catarina enfrentar o Tubarão pela Liga Nacional da próxima segunda-feira. E Porto Alegre cedia até domingo o Regional Sul de Golbal. Os atuais campeões estrearam vencendo no torneio que está sendo disputado no ginásio do Sesc Protásio Alves na zona leste da capital. Na categoria masculina o Instituto Roberto Miranda fez 11 a 1 na Associação dos Paratletas de Cascavel no Clássico Paranaense. Já na chave feminina as garotas da Associação dos Deficientes Visuais de Laguna bateram a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos e Visuais de Xancherê no duelo catarinense 14 a 4. A rodada de abertura contou com 7 games ou seja 7 partidas encerradas pela diferença de 10 gols de vantagem independente do tempo restante do placar. Maior campeã da história do Regional Sul a Associação Catarinense de Esportes Adaptados dona de 4 troféus no feminino e no masculino ganhou seus 3 compromissos no primeiro dia. A banda Pata de Elefante é a atração do projeto Ocidente Acústico logo mais às 9 da noite e é com ela que a gente encerra o Redação TVE de hoje. Nós voltamos amanhã às 6 e meia da noite. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. e se cuide. Ocidente Acústico é a atração Obrigado.